Vamos lá, vamos que tem muito chão pela frente, se bem que de cavalo é dois palitos né Se passar por cima das ovelhas elas morrem, com o cavalo né Dependendo do animal ele morre também, mas se for um animal maior, aí não morre não, aí é capaz de você cair no cavalo Opa, dá licença, foi mal, foi sem querer hein Depois eu vou nessas máscaras, algumas delas são um negócio de repente né Você tem que aumentar o seu nível de repentista aí, pra poder fazer algumas coisas no jogo Pois é, eu acho que eu já passei por aqui Bom, se eu não passei, não tem problema não Tá, ele tá por ali, será que ele vai estar na ponte? Mas tem uns caras ali, achei Pronto, o batedor já foi Tá de brincadeira comigo rapá Ainda ganhei umas coisinhas aqui não O que é isso? Carregar? Não Mas posso explodir isso aqui, não posso? Não Cadê meu cavalo hein O cavalo sumiu velho Ah não Ah não, vou abrir pra cá pra poder chamar ele Essa abadia aqui Eu já vim várias vezes né Vamos encontrar agora com o Bassin e com os outros Vamos dizer que a gente já matou o camarada lá Esse cavalo aqui ele nada rapaz Tá pensando o que aí? Olha aí Não preciso mais sair do cavalo pra chamar ele na outra margem É, antes tinha que fazer isso Agora tá sossegado Pelo menos essa missão aqui eles não estão me impedindo de fazer né Que nem a outra Passe os olhos pela terra, meu amigo Eles estão escondidos né Tem que ficar Ali achei Cheguei Os batedores já estão mortos Os batedores estão mortos e vocês estão no acampamento Eu disse que daria certo O tempo dirá A morte descoloriu qualquer olho que já viu você Não falta autoconfiança a você Isso está bem claro Minha confiança é bem fundamentada Tem algo mais urgente pra compartilhar Foi um risco calculado E ainda que você não o enxergue Ele tem me servido bem Se o seu método é por centenas de vidas em perigo Por uma só, tem razão Não enxergo Fala demais hein Fulk soube da queda de Croydon Ele está reunindo tropas de mantimentos Talvez pra aguentar um cerco Se ela se barricar em Portchester Pode demorar meses até que possamos tirar o Sigurd Ainda diz que a pressa é apenas imprudência, Guthrum Saxões! Saxões vindo do Oeste! Digo que sua pressa nos deixou bem no meio da merda Problema não, a gente detona eles Fulk foi alertada Devia haver outros batedores que não tínhamos conhecimento Fulk está feito, está feito Pouco seu fone para a luta Vamo lá Vamo matar todo mundo Essa bagunça foi obra sua Podemos matar eles aqui Forças dos monos de Portchester No fim eles morrem Tô pegando geral hein Claro que eles estão cedendo A gente tá quebrando eles Deixa eu pegar meu saque aqui né Travou de novo Não fujam não, não fujam não que eu tô chegando aqui Vai vai velho É porque o cara ficou na frente Esses aqui são mais complicados Eita ferro, tá fortinho hein A galera tá descendo lá pra baixo A descer pra cima é que não podia né Eles estão fracos Opa Sai fora Vai doer Ah não falei que a gente dava conta deles? Tem mais um ali Aliás mais uns 20 ali Vai doer E aí Tá Vá E aí Tô matando aqui mais do que praga É rapaz, tá pensando o que? Recuem seus animais! Voltem a Portschester! Recuem nada, vamos pegar eles. É o melhor momento de atrás Agora eles estão animados Esse aí parece que é bom, hein? Qual é, esse aí é o chefão ou é o quê? É por aquele saco murcho de carne que você luta! O Sigurd, o doente! Se sigam de morrer hoje, eu vou achar seu cadáver e mijar nele! Aí tá fácil, hein? Defensor de Fulk... É, não foi tão difícil assim não! Então vambora! Me deixe ver o além! Com prazer! Mensagem pra Fulk e o quê, rapaz? Deixa que eu entregue a mensagem! E sujou a armadura! Cadê? Não tem loot não? Não tem! Ah, tem que levar ele de volta, né? Que pena! Bom, pelo menos a gente matou geral, né? Sempre foi mais rápido que eu! Saiu do útero! É, vamos aproveitar pra ir recolhendo os loots! Os que tiverem, né? Peguei poucos! A maioria eu deixei! Gaiola! Pra que que um cara vai pra uma guerra, ele vai carregando a gaiola, velho? Que que tem a ver? Não, minha adrenalina tá cheia! Beleza! Eu avisei que o risco era grande demais! Calma, Guthron! É a Fulk que merece a sua ira, não Eivor! Você não viu nem metade da minha ira! Quantos homens meus estão mortos só pra Eivor colecionar mais glória? Assuma a culpa, ninguém te obrigou a vir! Muitos morreram, e meu amigo é um deles! A culpa é minha! Saber disso já me envergonha o bastante! Isso pouco conforta os mortos! O que aconteceu aqui? Uba! Soma! Chegaram é triste! Uba, Soma, brother! Ivor! E tarde demais para ensanguentar nossas lâminas! Calma! Ainda vai ter a guerra ali, vocês vão participar! Não tenho mais estômago pra isso! Vou para oeste! Pois vá! Mas você vai partir quando eu preciso de você! Você precisa engolir o seu orgulho! Tá com medo, cara? O cara tá com medo! Escutar gente que sabe mais que você! Eivor! Não fale comigo dessa forma! Você sempre era repreendida pelos mais velhos! Não! Você supostamente era para ser líder! Então escute! Se quiser salvar seu Yao! Você tem que ser frio como a geada! A bravura muitas vezes é nossa inimiga! Não corremos atrás de causas perdidas! Chegamos quando não nos esperam! E atacamos rápido! Reúna seus aliados! Escolha seu momento! E então! Só então! Você vai esmagar eles! Você ainda pode triunfar! Vá com a sabedoria de Odin! Entendi! Entendi! Foi um bom conselho! Vá! E ache seu irmão! Eu concordo! Bom! Eis o plano! Vamos esperar por nossos aliados para o ataque final! Até lá! Temos trabalho a fazer! Primeiro um novo acampamento! Os saxões vão pensar que recuamos! Mas vamos chegar mais perto! Aqui! Chegar sem ser esperado! É! Clawley! Clawley produz armas! E Guildford tem comida! Brigwort é uma fortaleza! Há muitos guerreiros saxões lá! Ubar! Preciso do seu machado em Guildford! Soma! Você e seus homens vão me ajudar em Clawley! Conte conosco! Ótimo! Vou até você depois de cuidar do acampamento saxão! Coração de leão e astúcia de corpo! Guthrun se precipitou sobre você! Temos trabalho a fazer! Mãos à obra! Vambora! Rapina do Sul! Nova missão! Soma e Ubar! Me desculpem! Me desculpem com ovos de Deus! Me desculpem! Vai uma França! Teste! No ch